Item de número 28, processo número 48500-005925-2012-84, recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, em fase do alto de infração número 23 de 2013, lavrado pela SFF que aplicou a finalidade de multa por ter a recorrente descumprido em instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, no que se refere ao envio de relatórios de informações trimestrais. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Pelo TN 331-2012, a SFF encaminhou para a Eletroacre o relatório de fiscalização que descrevia uma constatação e duas não conformidades, que é o não envio tempestivamente dos BMPs e também do RIT, e duas determinações. Após a manifestação da concessionária, a SFF emitiu a I, aplicando penalidade de multa de mais de 793 mil. Em 14 de 3 de 2012, a empresa apresentou recurso, alegando que as falhas foram provocadas por problemas ocasionados em ajustes no sistema de informática, mas conseguiu enviá-los entre abril e julho de 2012. Requer, então, conversão da penalidade e advertência. Em 10 de 4, a SFF emitiu a análise do pedido de reconsideração, mantendo a decisão. Em 25, o processo foi a mim distribuído. O processo foi solicitado o parecer da Procuradoria, que fez em 13 de 6 de 2013. É o relatório. A opção da Procuradoria. A Procuradoria examinou o caso por meio do parecer 319. A Procuradoria entendeu que essas dificuldades alegadas pela empresa não podem ser enquadradas como situação de caso fortuito ou força maior, por isso entendeu caracterizada a penalidade, a tipificação adequada e, portanto, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Eletroacra, em sua manifestação, requer a invalidação da multa, porque o não envio tempestivamente dos BMPs e do RIT, foram ocasionados em razão de dificuldades dos procedimentos de vir no sistema de informática, porém, logo após a regularização do problema, teria enviado a documentação, motivo pelo qual as determinações foram, segundo ela, atendidas. A SFF, na exposição do motivo, informa que a concessionária, até a data da elaboração dessa mesma exposição do motivo, não havia enviado o RIT do segundo trimestre de 2012, ou seja, havia se passado mais de seis meses, desde 15 de hoje de 2012, dado o vencimento do envio. Além disso, a SFF informou que existem outros certos processos de administrativa relativos à inadimplência da Eletroacra, BMP, RIT e PAC, que ainda não foram regularizados. Mesmo assim, a SFF analisou o pedido de conversão da multa em advertência, verificando que havia sido deputado a Eletroacra, atuaçando por idêntica infração nos quatro anos anteriores. Porém, além disso, não considerou de pequeno potencial ofensivo as consequências da infração e, dessa forma, manteve a multa. A procuradoria entendeu que, embora a distribuidora legasse a existência de problema, até a opinou pela concordância com a SFF contra o AI. Acho que, de fato, a multa pode não ser de pequeno potencial ofensivo, acho que não é, mas a dosimetria, entendo-a como exagerada. Seis meses no envio do RIT, na minha compreensão, e eu acho que quatro do BMP, não pode ser razão suficiente para uma multa que representa 0,26% do faturamento da concessionária proposta. Na última reunião da diretoria, decidiu-se, por outros casos, de assuntos idênticos, atenuar a multa aplicada por envio do RIT com inconsistência, que, nesse caso, também me parece coerente. Aqui não é só inconsistência, é atraso. É coerente reduzir a multa para R$ 79.309,70, que corresponde a 0,026% da receita líquida. Nos casos anteriores, em lugar de 0,0, era 0,00 algum número na frente. Então, como aqui eram vários meses, eu achei que a dosimetria não pode ser tão baixa como nos casos que julgamos na semana passada, mas também não o valor proposto pela SFF. Quanto aos casos, parece que tem mais outros casos, eu mesmo tenho em seguida um outro da Eletroacre, acho que, se a empresa tem sistematicamente atrasado, eu acho que multar mais e mais só acentua o ciclo vicioso. Acho que, no caso, é chamar a empresa ou a pessoa que manda no dirigente da empresa para conversar sobre o caso, porque parece que ficou uma coisa sistemática, que a multa não tem, as multas não têm dado resultado. E andou exposto, fiquei com conta do processo. Ele está do lado por conhecer, no meio do aprovimento parcial, o recurso da Eletroacre, reduzindo a multa para R$ 79.309,70, que deverá ser localizado no termo da área de relação vigente. É o voto. Em discussão. E aqui eu concordo, doutor Edvaldo, que é preocupante se tem uma postura e um atraso sistemático de um conjunto de informações, e nem sempre eu concordo que a multa acaba resultando em um efeito de superar essa questão. Mas eu acho que, de um modo geral, as empresas, em particular empresas estatais, tem esse descuido. Eu acho que a multa é uma obrigação da NEL, se tiver caracterizada a inflação, dela aplicar. Sem prejuízo, eu acho que dessa ação que o doutor Edvaldo sugere, que eu acho que realmente tem que cobrar uma atitude mais efetiva da administração, porque é um prazo bastante razoável do envio, tanto do BMP como do RIT, e é uma coisa bastante padronizada, então as inconsistências também não faz sentido persistir nisso, tanto no atraso como na inconsistência, e realmente a empresa tem que corrigir, porque um atraso esporádico, até compreensível, pode ter tido um problema de sistema, um problema lá na operacionalização da empresa, mas uma coisa que se tornou sistemática, eu acho que realmente a empresa tem que tomar as providências no sentido de resolver essa questão. Bem, em votação, acompanho o relator. Também voto com o relator, e o Procâmico de Direito decidiu por conhecer e no mérito da provimento parcial o recurso da Eletroac, reduzindo a multa para R$ 79.309,70, que deverá ser atualizado nos termos da legislação. Próximo item. E ponto de número 3.